Adivinha o personagem se era tudo cabeça de privada Olha o primeiro aí, peraí, o que é isso, mano? O que é isso? É mais difícil do que eu pensava O que é isso aqui? Um monte de flor, um monte de... Um monte de planta, mano O que é isso? Ah, sei lá, mano É, câmera Titan? Oxe, é esse cara aqui, maluco Caramba, não, vou tentar prestar atenção Dava pra perceber sim, mano As plantinhas aqui, era só prestar atenção direito Esse mamute, esse mamute também é burro, mano Alguém aí conseguiu adivinhar? Vai comentando aí Qual vocês conseguem adivinhar, vamos ver Ou será que sou eu que sou muito ruim? Vamos ver Próximo Ah, que isso, irmão? Uma construção, mano Nossa, que que é isso, mano? Um chapéu, parece um chapéu Ah, mano, vou chutar aí, irmão É... é... de man? Ah... Esse cabeçudo aqui, parceiro Caramba, é mais difícil do que parece Calma, calma, eu quero acertar o mundo Não é possível que eu seja tão ruim nisso Aqui é sua árvore Como que sua árvore é algum personagem? É... vamos lá O que vocês acham que é aí, gente? Meu Deus Meu Deus, eu não sei Eu desisto esse aqui Não vou chutar, não Oxe, mas que personagem é esse, irmão? Tem isso? Eu nem lembro desse bicho aqui, mano Ah... vai catar coquinho, irmão Tem três rochas Quatro rochas Rocha um, rocha dois, rocha três, rocha quatro Forma uma rocha Irmão, não sei Vocês sabem aí, gente? Vamos ver se vocês acertaram, então Vamos ver Mentira, eu tive... caramba, mas esse aqui tava nível Que isso? Esse aqui tava nível hardíssimo Mas nível hardíssimo Impossível esse aqui tava Que isso? Esse aqui não tem que acertar algum, mano Precisa... Ah, aqui, ó Câmera Titan Ó, dá pra ver a cabeça de câmera aqui, ó Não dá pra ver uma cabeça de câmera aqui? A cabeça de câmera, parceiro Ah, acertei! Acertei, Câmera Titan Não, agora eu tô muito feliz Meu primeiro acerto Meu primeiro acerto Vamos lá Esse aqui Speaker Titan, vai Peguei o jeito! Peguei o jeito! Vou continuar agora Agora eu peguei o jeito! Peguei o jeito! Nossa, olha o jeito aqui, ó Peguei ele! Olha lá, ó Vamos ver O que que é isso? Ah, mano, o que que é isso? Mano, é um monte de plantação, mano Ô, é um monte de montanha De man Não sei Vai pensando aí, gente Vamos ver se vocês acertam Ai, meu Deus Acabar o tempo aqui Ah, é aquele cara que parece o Obama Ah, é o Obama mesmo Esquirei o Obama Toilet Eu achei que era só eu que achava Que parecia o Obama Ah, é ele Não acertei Tá bom, próximo É... Uai, mano Parece Nossa, mano Vocês não sabem aí, gente? Será que é só eu que sou ruim nisso? Não sei Não sei Ah, nada a ver Nem parecia ele, mano Para com isso Ah, você sabe Muita pelão Muita pelão isso Para com isso É um monte de cogumelo É um monte de cogumelo Ah, mano Vai catar coquinho Meu Deus Eu vou chutar aqui aquele monstrão Que parece que... Eu não sei nem o nome Ah, mano Sou muito ruim nisso Estou muito triste Ah, era esse que eu ia falar Juro, juro Vocês veem o meu gesto que eu fiz Eu fiz assim Eu estava tentando representar essas armas Sendo de lado Juro Eu só não falei Porque eu não sabia o nome Câmera Mac Quando o povo sabe o nome Não fala quem fala o nome Da Fukubum fala o nome em algum lugar Conta o nome Não entendo Caramba, mano Acertei, acertei E não consegui falar Isso que é o ruim Mas acertei Estou feliz, vai Você pode não acreditar em mim Eu acredito em mim Eu sei que acertei Esse aqui Esse aqui Esse aqui É uma letra M, mano Parece uma letra M só Caramba, mano Não sei Como assim? Ah Essa letra M que eu falei Era tipo a camiseta dele Caramba Nossa, mas é muito difícil, mano É muito difícil Gente, vocês estão acertando alguma E vocês são muito bons nisso, mano Caramba, muito difícil Olha lá Pera Calma, estou vendo um rosto aqui, mano Estou vendo um rosto aqui, mano Ah, mano É... Parece um tradicional Cabeça de privada Esquimilito, olha de tradicional Não, não é Nossa Quem é esse capiroto Da onde que é esse capiroto Nem lembro esse capiroto Isso aí existe Não, isso aqui é do oficial Que episódio é isso? Não, isso não existe Ah, esse é o tradicional Vai Estou vendo aqui a carinha dele, ó É do... É do... É o tradicionalzão É o tradicional, irmão Ô, se você falar que não Você está mentindo Ah É o que tem um parafuso Nas orelhas, irmão É o que tem parafuso Nas orelhas, irmão Ah Eu sou muito ruim Eu estou triste, gente Vocês estão sendo bom nisso, gente Eu estou muito ruim Que isso? Que isso? Ah, não, mano Isso aqui é uma foto De uma paisagem comum, parceiro Você está tirando com a minha cara, meu parceiro Não, pera Estou vendo uns trecos aqui assim, ó Irmão, é o Speaker Titan Caramba, eu fico, juro Eu fico muito feliz Quando eu erro, eu fico muito triste Quando eu acerto, eu fico muito feliz Caramba, que felicidade Nossa, isso foi minha genuína felicidade Estou feliz Olha meus dentes, ó Estou feliz, ó Ah, esse aqui, esse aqui Esse aqui Esse aqui É o G-Man, não é? Eu acho que é o G-Man Será que é o G-Man? Eu vou falar que é o G-Man Ah G-Man Só que é o G-Man de fone de ouvido Mas não deixa de ser o G-Man Não deixa de ser o G-Man Acertei, parceiro Vixe, isso aqui é a cidade Esse aqui, mano Calma Deixa eu ver Nossa, mano Que isso, mano Nossa, parceiro Nossa, eu faço a mínima ideia Não, mas por que? Nada a ver Da onde que? Que? Não, mas esse aqui é nível, 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 nível Estava Inconhecível, mano Não Você está brincando na minha cara Esse aqui Ah Esse está fácil Esse é aquele Que tem um corpinho Ao mesmo tempo que está numa privada Tem um corpinho É ele, estou te falando Olha lá, ó Privada É o corpinho aqui A perninha É a cabeça aqui É ele, ó Falei Sabia Não, esse estava fácil Estava fácil Vai, estava fácil Não, sabia Sabia Level 11 Nossa Esse Caramba, pode ser Dá para ver certinho o rosto Mas podem ser muitos Narigão assim, mano Nossa, não sei Jetpack Toilet Que Jetpack Ah Ah, é o tradicionalzão esse É o tradicional É o tradicional, irmão Level 12 Ah, mano Para com isso Tem uns que são tão fáceis Tem uns que são tão difíceis É Não sei, mano Ah Para com isso Aonde? Ah, o cara está brincando O cara pega a imagem De uma paisagem no Google Você vê, ó Paisagem Escreveu no Google Aí me bota esse cara E fala que é ele É ele onde, maluco? Ixi Olha a brisa, mano Ah Level 13 Olha, esse aqui eu estou vendo Um rostinho aqui Esse aqui não está só uma paisagem, não Esse aqui, ó Caramba Não é possível que eu sou tão ruim Pera 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 Calma Não sei Não sei, mano Nossa, mano Ibi de Joe Biden Ah, vai cagar, irmão Ah Level 14 Level 14 Ah, mano Já era, mano Vocês estão acertando algum, gente? Por favor, comenta pra mim Isso aqui está sem condições Olha que coisa Mas sem condições Não tem condições Aonde? 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 Não tem esse bicho aqui, não Ah Pelo amor dos meus filhinhos, mano Asdeh 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 Agonia Essa imagem Essa fumaça Creta Está meio nojento Aonde? Ah, não Esse aqui dá pra ver sim, vai Era aqui a cabeça, né Ah, gente Estou muito ruim Eu vou chorar no banho Em posição fetal Ah, estou muito triste, irmão Estou muito ruim É um ovo É um ovo É um ovo De planta Uma coxinha, na verdade Com perna ainda Aonde que você é um personagem Cabeça de privada? Aonde? Isso é muito difícil Ah Como que eu via Conseguir enxergar Isso aqui, isso aqui, isso aqui Meu Deus Do céu Meu Deus Do céu Do céu Ah, de novo Vulcão Vulcão é coisa chata Ah, não, mano Só um, Guilherme Acerta algum, Guilherme Tem que enxergar alguma coisa Vai Aonde? Não, não Para com isso Para com isso Para com isso Estou ficando brava De estar de brincadeira Com a minha cara Cadê a câmera? Tem alguém me trolando Ah, tem uma câmera me gravando aqui Já Por que a pessoa colocaria uma câmera? Não O que é isso? O que é isso aqui? Gente, estou com saudade de acertar algum Estou com saudade de acertar algum Quero acertar algum Que isso? O que é isso? Eu estou com saudade de acertar algum Eu não estou nem falando mais Olha lá, mano Não, gente Ficou muito difícil esse vídeo Eu vou para outro Está muito difícil Está, tipo, impossível Eu duvido que alguém acerte Esse level 19 aqui Chegou num nível Que não está mais acertante Não está mais acertável Eu estou passando raiva Eu estou com vontade de gritar Olha lá, mano Estou vendo só uma planta Deixa eu fechar o zóio assim Que parece que dá para enxergar melhor Ah, ó Dei uma fechadinha de zóio Para enxergar alguma coisa aqui, ó Quem que é esse? É algum Titan aí Não é algum Titan? Ah, nada a ver com Titan Ah, mano Estou muito chateável Estou chateadinho Ah, esse é o TV Ah, vou acertar Esse é o TV É o TV? É o TV man ou o woman? Não Vou falar que é o Ai, caramba Tem mais isso agora Eu acho que é a TV Nossa, não sei Eu vou falar que é o TV homem mesmo Ah, era o woman Eu ia falar woman, gente Porque eu consegui ver uma cintura aqui Que lembrava da woman Só que não sei por que eu falei TV man Ah, mano Quase acertei Eu acertei parcialmente Eu vi a cabeça quadrada A caixota da cabeça Ah, para com isso, parça Eu sou muito ruim, meu parceiro Calma Essa fechadinha de zóio ajuda, gente O segredo para vocês Fechadinha de zóio aqui Dá uma ajudada Que isso? A banana? Eu estou vendo uma banana Ah, o que é essa banana? Não Não tem como ser banana Calma Estou vendo um sapato Ah, mano Ai, meu Deus Me dê habilidades Para esse joguinho Meu Deus Eu sei quem é Não precisa mostrar a cena, não Já me estressa Eu não estou estressando de arma Você não me tira do cerno Você quer me tirar do cerno Você está querendo me tirar do cerno, tá? Você está querendo me tirar do cerno, parceiro Está conseguindo Você é muito bom nisso, hein Você é muito bom nisso, hein Você devia ser um profissional E tirar as pessoas do cerno Me tirou do cerno aqui, velho Ó Esse aqui, ó Tem uma privada aqui, ó Estou vendo uma privada Fecha os óhinhos Agora, quem é? O cabeçudo Que está dentro da privada Não sei, não, mano Ah, meu parceiro Eu sou muito ruim Eu sou muito ruim, mano Tem hora que eu penso que eu sou bom Mas eu vejo que eu não sou Ó Ah Já sei É aquele que tem três cabeças É aquele que tem três cabeças Tem três cabeças Junto dos privada Tem três grudado Ó Ó Caramba, eu falei Eu tinha Tive tanta certeza Não é Eu tive tanta certeza Eu achei que era aquele lá Sabe? Tem três cabecinhas Num Num Ah Pelo amor Dos meus filhinhos, mano Para com isso Meu parceiro Ah Calma O que que é isso, mano? É um É a câmera, ó Estou vendo uma câmera Fechei os olhos Estou vendo uma câmera aqui, ó É a câmera, não é? Agora, quem de câmera não é? Eu não sei especificar Tem uma garra aqui, parece O que que é essa garra? Ô, meu Deus Ó, mas é a câmera, falei? Eu falei Câmera Eu estou parcialmente certo Só não soube especificar Que é o cientista Eu não soube especificar Que era o cientista Esse aí Esse é falar pro C, hein? Falar pro C, falar pro C Falar pro C Deixa eu falar pro C Que esse aí Que isso, mano? É um pinguim Eu tô vendo um pinguim Nossa, mas nada a ver Ah, tá Esse aqui é tipo O pescoço dele Essa árvore aqui no meio Nossa Nem sabendo Fica fácil de ver, mano Mesmo sabendo Fica difícil de ver Ah, mano Vai cagar, parceiro Olha lá 26 Não, mano Mesmo fechando o zóio aqui Eu tô vendo Ah, plantação de árvores Isso é uma floresta Olha lá Por que que ele é essa floresta? O sem boca é essa floresta Esse sem boca aí Nossa, irmão Sem boca Ó, tô vendo um Pac-Man Eu fechei o zóio Tô vendo um Pac-Man Mano Esse aí é alguém Que solta laser Eu acho que isso aqui É tipo um laser soltando Ó Será que é o G-Man Soltando laser? Ah, não É aquela cabina Mas acertei a questão do laser A questão do laser Eu acertei Esse negocinho azul Não, mas não é ele que tá soltando, né? Ou é? É ele que tá soltando Não, não é ele que tá soltando isso É o povo atirando, né? Tão moscando Mas eu acertei que tinha laser Laser tem Esse aqui Eu tô vendo um monte de brócolis Eu tô vendo um monte de brócolis Por que que você tem um monte de brócolis? Nada a ver esses brócolis aí, velho Ah lá Por que que ele tá chamando polícia de brócolis? Isso aí é desacato à autoridade Você vai ser preso de chamar polícia de brócolis É de episódio recente isso aqui ainda, mano Ó, isso tá fácil Me parece fácil Mas não sei O que que é isso aqui? Um martelo? Isso aqui é tipo um martelo? Eu não sei o que é isso Ah, não era um martelo não Era um Desentupidor, mano Era um desentupidor, mano O que que é isso aqui? Ah, isso aqui tá fácil É o Cabeça de JBL, mano Aquela cabeça de JBL lá Aí, ó Não, vixe, nem era, mano Nossa, nem é, mano Isso aqui não é JBL, é? Parece uma câmera com fone ao mesmo tempo Ah, acho que é a câmera com fone Pra não ser prejudicado pelos sons Ah, isso aqui tá fácil Isso aí é, de novo, aquele lá Que tem as coisas do lado Que eu não sei falar o nome Sabe aquele transformer lá? Esse mesmo Acertei Suave Tá Esse aqui, mano Esse aqui é D-Man Parece que eu tô vendo um pouco de D-Man aqui Vixe, nada a ver com D-Man Nada a ver com D-Man Nada a ver Que isso, calma, calma É outro já Deixa eu prestar atenção Ah, mano Esse tá fácil Esse É o É o Camera Titan, parceiro Você é louco? Você é louco, parceiro Você acha que eu não sei? Ah, era o Speaker Titan Falei Camera Titan Ah Tá bom Tá bom Esse Esse é o Camera Titan Esse é Ah Agora acertei Que é isso? A casa pega no fogo Esse aqui é Esse aqui é Esse aqui é Quem isso aqui é? Quem que é? Fechando o zóio aqui, gente Me parece Eu tô vendo a polícia Caramba, tem vezes que eu me supero Tem vezes que eu tô tão ruim Calma Calma aí Calma aí Deixa eu ver Calma aí Calma aí Deixa eu ver Nossa Nossa, esse aqui eu tô vendo só prédio Esse aqui eu não sei Esse aqui é difícil É difícil Entendeu? Edifício Prédio É difícil Só prédio É difícil É difícil Entendeu minha piada? Você não entendeu? Mas você também é meio burrinha, hein? Olha lá, ó Nossa, mas Nossa Chamaram de main de prédio Nada a ver Só vi arranha-céis aqui, mano Só vi arranha-céis E esse aqui, ó E esse? Nossa, esse aqui tá difícil Que isso? Nossa, esse aqui eu não vi nada, mano Nossa Nada a ver Nada a ver E esse? TV, TV man TV man, TV man TV, TV, TV Vixe, vixe Nossa, jurava que era TV agora Eu vi esse quadradão aqui da cabeça Mas é o outro lá, mano É a câmera pro JBL, sei lá Esse aqui, coral, mano Um monte de coral, mano Esse aqui, ó Esse De main Caramba, mano Nada a ver, parça Não, mas nada a ver Não, 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 não Não admito Não tem nada a ver Tá errado Tá errado Esse 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 é o tradicional Ah, não Gente, é muito difícil É muito difícil Calma Calma Ah, mano Nada a ver Só tô vendo Eu tô vendo um fantasma Tá certo isso? Não, tá errado Olha lá De novo Esse óculos aí Esse é um Titan Tá cara de Titan Qual Titan? Speaker Eu vou falar Speaker Titan Ah, é o câmera Titan Errei o Titan só Errei Mas é Titan Acertei que é Titan Mas era o câmera Eu falei o Speaker Tá difícil E esse aqui é quem? Esse aqui é quem, hein? Alguém tá dançando É um câmera, vai Fala que é o câmera Cameraman Ah, é a mulherzinha, mano É a Speaker Woman Caramba, mano Se for somar quantas vezes Eu acertei quantas vezes Eu errei Eu saí daqui humilhado Chorando aos prantos Calma aí Ó Ó Que isso O que que é isso? Ah Não, não Quem é esse cara? Quem é esse cara? É aquele cara que se atira de cima É, tá certo É aquele cara que se atira Ah, esse tá fácil Esse tá fácil Pera, qual Titan aqui? Eu sei que é um Titan Não vou errar dessa vez É o Speaker Titan Dá pra ver os negocinhos ali atrás É o Speaker Titan, parceiro Ah Nossa Nossa Agora animei Vai, voltei a acertar Parece que toda vez que é Titan Eu acerto Ou pelo menos eu acerto Que é Titan Parece que fica mais fácil Descobrir quando é Titan Vamos lá Ah, isso tá fácil É o carinha da igreja lá Que fica cantando Parece uma igreja É o Aqui a aureolinha Da cabeça dele aqui, ó Falei, parceiro Nossa, dois seguidos Se eu acertar o terceiro Eu posso pedir música no Fantástico Nossa, acertar mais um É três seguidos Calma Agora eu quero acertar três seguidos Agora eu quero dar triple kill Vamos lá, vamos lá Calma Quem que é esse? Quem que é esse? Ah, mas só porque eu acertar três seguidos Vem, o que que é esse negócio, mano? É um espaço sideral Calma Nossa, tô enxergando alguma coisa Ele tem toca Eu só consegui perceber que ele tem toca, né? Um capacete E tem um míssel aqui, ó Tem um míssel aqui, um capacete Eu não sei quem é Olá Falei, Cristiano Míssel e capacete? Ah, não, gente Dá pra considerar que eu acertei sim Para, vai Três seguidos Eu não sabia que o nome era Rocket Toilet Eu não sei nem como essa pessoa Que serveu isso, eu sabe Mas eu acertei Eu sabia que era justamente esse Três seguidos Vamos lá, próxima Eu vou acertar quatro seguidos agora Quatro seguidos Ó, esse aí é uma privada Ó, tudo isso aqui verde Representa uma privada Dá pra ver que é uma privada Agora, quem é que é esse babaca Que tá aqui, mano? Nossa, não sei, mano É o de man? Não, eu achei um daqueles grandão, gente É a cabeça privada grandão Eu não sei os nomes É a cabeça privada grandão Ó Ah Eu quase falei de man Eu falei eu de man? Aí eu não falei de man Mas quase, hein? Mas beleza Mas quase Antes quase do que nada Ah, esse tá facinho, mano Esse tá facinho É o câmera cabeça de JBL lá Ó, dá pra ver certinho Olha lá Não é JBL, mano Mas parece que é uma JBL Pera Que que é isso? É É É, mano Acho que é JBL Enfim Esse aqui É de novo aquele transformersão Que eu falo lá Que tem uns negócios pros lados Aí, falei Esse aqui, parceiro Esse é o de man Não, 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 não É o cientista É o cientista É o cientista velho Ah Tô ficando bom Ah, mas esse aqui já foi Esse aqui já foi Calma Esse aqui é aquilo lá que já foi Não é, gente? É, ó Deixa eu passar pro próximo Ah, não Esse aqui já foi, gente Calma aí Eu acho que eu dei play no mesmo vídeo Sem querer, irmão O que eu falei que eu acertei Eu acho que eu já tinha até visto Por isso que eu acertei Pronto, agora sim Esse é inédito O que é isso? Esse é Oh, esse é o DJ Esse é o DJ Esse é o DJ, hein DJ Tô ficando bom Tô ficando bom Desculpa pela gritaria Mas é que eu tô ficando bom Esse Esse é o TV É o TV Titan TV Titan Titan TV Titan TV Upgrade TV Man É Isso aí O Upgrade TV Man É ele É aquele TVzãozão Tô te falando Que é o TVzãozãozão Esse Esse é a caveirinha É aquela caveira Que levou a raiada Um monte de raio nele Falei caveira Nossa, fiquei bom Fiquei bom Agora eu tô aquecido Agora eu tô bom Agora eu sou bom Como é bom ser bom É muito bom ser bom Esse, esse, esse Que isso? Não sei Ah, de novo esse cara do prego Prego no ouvido E é, mano E esse? Esse game Esse game Ó, tô toda hora com os olhos fechados Que eu tô tentando ver Ficar mais fácil Parece a caveira de novo, mano Mas calma Não sei, mano O que é esse? Parece a caveira de novo Nossa, D-Man de novo Ó Ah, ficou difícil Tava tão bom Calma, deixa eu ir mais longe Não sei, mano Mano, um prédio Um prédio só apenas Nossa Não vi nem um pouco Esse TV Titan aí Aqui Esse aqui dá pra ver certinho A cabeça aqui, ó Quem que é? Quem que é? É um cabeça de privada Genérico, não é? Tradicional É Acertei Ah, é um tradicionalzão Esse 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 Quem é esse, hein? Quem é esse, hein? Quem é que eu vou chamar? Quem que é esse, mano? Não sei Caramba, não sei, gente Esse Ah, é aquele que é rapidão Viu Zum É o que é rapidinho Caramba E esse? Que isso? Que isso? Tem três aqui? Será que é aquele que tem três? Não Não, dá pra ver que é um corpo aqui Caramba, não sei Ficou muito confuso esse aqui Ah Nossa Eu sugeri o fato de ter três Mas eu não Não bati o martelo Que era esse aqui, não E esse, ó Eu acho que esse aqui É o que tem capacete de novo Eu acho que é o que tem capacete Não é o que tem capacete? Hum Não tem capacete, não, hein? Ah, eu sou muito ruim Eu sou muito ruim Que isso? Que isso? Uma coruja? Parece uma coruja Ah, tá o corpinho dele aqui, mano O corpinho dele aqui, mano Que isso, mano? Nossa, esse aqui eu não tô vendo nada Ninguém Ninguém Uai, aonde que tá esse bicho, gente? Nessa foto? Vocês tão fazendo piadinha com a minha cara Certeza Não tem esse bicho na foto, não, hein? Ixi Pronto, uai Esse aqui, ó TV Titan TV Titan TV Titan Titan TV Ah Não É o Speaker Man daquele que tem a faquinha E esse? E esse? E esse? Esse é um Titan Esse é um Titan Eu vou falar que é o Speaker Titan Vai Cadê? Ah, ele pediu pra comentar Cadê? Fala a resposta Ah, fala a resposta Comenta aí, então, gente O que vocês acham que era aquele E aí? Que isso, hein? Eu não te vi Eu tive Titan, mano A cabeça de TV quadrada ali, mano Eu tive Titan? Eu acho que eu tive Titan Vamos ver Ah Irmão Cara, meu Ficou muito feliz quando eu acerto Não, papá Bicho, tá bom aqui Próximo D-Man, D-Man Muito fácil D-Man D-Man, 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 D-Man É, bicho, esse aqui Esse aqui tá difícil Quem é esse cara, mano? Tô vendo um rosto de pessoa Nossa, tô vendo um rosto de Jack Chan Que que é isso? É o Pion Glee Que esse cara? Esse cara não aparece É o da Fook Bung? Mas ele não tem essa barbinha aí Ah, esse tá fácil também É o... O Speaker, Speaker Speaker, man Aquele que tem uma coisinha vermelha aqui Gravatinha vermelha Aí, ó Aí, ó Aí, ó E agora? É... TV Woman TV Woman Nossa, irmão, tô bom Nossa, irmão, tô bom Tô bom, bom Ó Ó Ó E aí, que isso? Esse Nossa, que bagunça Calma A caveira, será? Não, mano Que que é isso? Não sei Ah, nunca acerto Quando esses três Que absurdo, mano Nunca acerto Quando são eles E agora? Que isso? Que isso? É o... É o... É o... É o... É o Cameraman O Cameraman tradicional Ah Parceiro, respeito Papito Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? É o Groot Que isso? Que isso? Nossa, não consegui enxergar nada Nossa, nada a ver Não tava aparecendo ele Não tava aparecendo ele Injusto Errado Esse é uma mulher Eu acho que é a câmera mulher Câmera woman 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 Sei lá como fala esse negócio Ó Ah, ah Eu falei câmera woman É speaker woman Ah, eu sou muito burro Eu sou muito burro Burro Que isso? 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 Por aí, mano É o D-Man de novo? É o D-Man? Será que é o D-Man? Sai da frente, negócio Quem que é? D-Man? Ah Vai tá Porque isso? Acertei muito Acertando muito agora Ó Esse aqui tá fácil Esse aqui é o Acabei de caixa, não é? Acabei de caixa Acabei de ca... Ah, acabei de caixa de som O famoso speaker man Esse é o... Esse aqui eu acho que é uma cabeça de privada genérico Ah não, é o DJ É o DJ É o DJ Eu ia falar que é mentira que eu ia falar isso Mas eu ia Acertei Esse aqui... Ah, esse é Titan Esse é o... Qual Titan, mano? Eu sempre cuido essa confusão Será que é o speaker Titan ou o câmera Titan? Ah, eu vou falar que é o câmera Câmera Titan Ah não, é o Titan É o... É o speaker Caramba Caramba, mano D-Man D-Man Levantei a mão primeiro Professor, é minha vez de falar D-Man D-Man Eu sou muito bom Eu sou muito bom Eu sou muito bom E agora? Não, mas a qualidade ficou ruim Nossa, que isso Ai, eu nunca acerto esse prego, mano Eu nunca acerto esse que... Esse cara que tem um prego no meio da orelha, mano Esse é o... Esse é o... Esse é o Titan Oh, TV Titan TV, 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 Titan TV, Titan, TV, Titan, TV Caramba, gente No começo Eu não tava acertando nada Eu lembro do meu início Eu lembro do meu início Agora, parceiro Eu tô treinadíssimo Afiadíssimo Tô afiado Olha lá Esse é o... É o speaker Man Speaker Man Speaker Man Nossa, eu vou até tirar o roupão De tanta felicidade Nossa, o que que é isso? O que que é isso aqui? Eu vou até tirar o roupão Parece que eu ia... Parece que eu falei que eu ia tirar a roupa Roupão Nossa Esse é o... Cameraman 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 É, você vai ver, uai Tô te falando o que é, uai Speaker? Não, o cara escreveu errado Isso aqui é uma câmera Isso aqui não é uma câmera, gente? Isso aqui não é uma caixa Uai, mano Acho que o cara que errou aí, uai Tá louco? Falar a câmera Ou eu tô ficando doido, então? Pera, o que que é esse agora? Esse Ixi, eu faço ideia Quem que é esse Nossa, nada a ver com o D-Man Nada a ver com o D-Man E esse aqui é quem? Esse aqui eu já vi Não apareceu uma hora lá Até que eu achei que era TV Não, esse aqui repetiu, uai Esse aqui repetiu, uai Que isso? Ficou difícil de novo Nossa, nada a ver com o Titan Ah, esse é TV Woman, hein Esse é TV Woman Ah, eu falei que era o Woman Eu tive... É o Homem É o Grandão lá Até quando eu erro Eu tô passando perto, irmão Ô, calma aí, mano Tá frio o ar-condicionado aqui Deixa eu voltar meu roupão, uai Do nada, deixa eu voltar meu roupão, uai É mulher esse Esse parece mulher É câmera... TV, TV Woman Vai, TV Woman de novo Ah, Speaker Woman Acertei que era mulher Falei que até quando eu erro Eu tô acertando Ó, esse Esse aí Esse aí é... Bixi, não sei quem que é esse aí É uma privada, mano É uma privada Eu acho que é o... Vai, eu vou falar que é o cabelo de privado É o tradicional O tradicional Vixi Não é o tradicional, não É o da... É o da igrejinha lá E agora? Quem que é isso, hein? Ah, esse aqui tá fácil, gente Vai, esse aqui é o... É o cabelo de caixa É o caixinha Ah lá, ó É o cabelo de caixa Falei Esse aqui, ó É um... Câmera Titan Eu achei o Câmera Titan Ah, irmão Dois seguidos Calma, vamos pra três seguidos agora de novo Vai Esse aqui, ó É o Speaker... É o Speaker Speaker Man É o Speaker Man Nossa! Nossa! Speaker Man Nossa, aqui é uma cabra Só um monte de cabra Esse aqui, ó Nossa, agora ficou difícil, gente Não sei quem é esse, não Nossa, sabe por que eu acertei três seguidos? Calma Mano, é Speaker Man de novo, eu acho Speaker Man Aquele lá Black lá Ah, é o Woman Nossa, acertei o Speaker Só faltou que eu acertar que era a mulher Nossa, e esse aqui? E esse aqui é aquele cabeça de privado esquisito que tem corpo Olha lá A perninha dele Aquele que é uma privada e ao mesmo tempo tem aquele corpo Aquele bicho esquisito Caramba É ele Aí ele, ó É, o mutante lá E esse? Esse? Cadê? Tô enxergando Não tô vendo nada, gente Tô vendo personagem nenhum Tô vendo só a cidade agora Não, tô vendo nada aí, ué Tem nada mais aí, não, aí Ah, mas da onde que é esse cara? Tá querendo tirar com a minha cara, né, parceiro? Você tá brincando com minha face Tá brincando com minha face Que isso? Que isso? Eu acho aquele Transforming de novo Que tem aquele negócio dos braços aqui, ó Ah, não, é o Titan Era o Titan Era o Titan Era o Titan Ah, era o Titan Errei E esse aqui? Esse aqui é aquele grandão É o Skibre Toilet normal grandão Ah lá Acertei É ele normal grandão Acertei Gente, eu tô muito bom, mano Eu lembro do meu início Ninguém acreditou em mim Lembra daquela época? Ninguém acreditava em mim Ninguém botava fé no meu potencial Agora, irmão Agora o papai tá bonitão Ó lá, ó Esse aí é Acabei de caixa, mano Tô acertando um monte de seguida Juro, é o Acabei de caixa É o Speaker Speaker mesmo Irmão Que que é isso? Irmão Eu tô numa máquina agora Eu tô numa máquina agora Não erro mais nada Nada que não atinja Meu conhecimento mais Vixe, esse aí não vai Vixe, esse aí Vixe Nossa, isso tá difícil Isso tá difícil Ó, tô vendo Eu vou chutar Aquele carinha do exército É um carinha de exército Ai, toma Eu percebi um outro jeito fácil De descobrir, gente Eu percebi que quanto mais longe Você estiver, mais pequeno Mais fácil tá de ver Mais fácil você consegue enxergar Além de fechar os olhos Por exemplo, se você estiver no celular Eu acho que tá mais fácil pra você Do que pra mim Porque eu tô com a tela grandona aqui Eu passei o mouse aqui, ó E por aqui eu consegui ver Nesse pequenininho aqui, ó E aqui não tinha entregado ainda Aqui ainda é na paisagem, ó Só que eu consegui ver Não é aqui, ó Não vi aqui Aqui seria óbvio, né Que eu ia ter visto Mas eu vi aqui E aí eu consegui ver Porque tá pequenininho Grandão aqui Fica difícil de ver Que loucura Acabei de descobrir isso Acabei de descobrir isso Então quanto mais pequeno Nossa, mas esse aqui tá Eu consegui Eu bati o olho e já vi É o da Fukibum É o da Fukibum Juro, nem fechei o olho E nem passei o mouse É o da Fukibum Ó Da Fukibum Olha lá, da Fukibum Te falei, parceiro Agora Ixi, agora tá difícil, hein Não, ó Tô vendo, ó A cara de maluco Tô vendo a cara de maluco aqui Se eu ver pequenininho aqui Eu vou ter certeza, ó Não, não ajudou muito, não É aquele maluco, mano Não sei, é algum maluco aí Só sei que é uma privada Ah, era o Era o velho, mano Nem passou pela minha cabeça Esse aí é o bichão lá Que tem as armas aqui do lado É o câmera que tem Que tá naquele transforma esquisito Aí, falei? Câmera Mac E esse aqui é quem? Parece que tô vendo um bigode aqui Quem que é esse cara do bigode? Ixi, não sei não, mano Quem é esse bigode? Ah, esse cara nunca acerta quando é ele, mano É ele que tinha esse bigode Esse é o de man De óculos Juliette e fone no ouvido Nossa, dá pra ver certinho Nossa Meu irmão, me superei Nossa Essa eu me superei Eu, eu, eu Nossa Eu identifiquei, inclusive, o óculos e a caixa de som E o negocinho aqui, o headset Nossa, meu Deus do céu Fiquei muito feliz nessa Nossa, agora, meu, meu Nossa Irmão Agora, agora Vixe, agora eu não tô identificando não Quem que é esse? Quem que é esse? Não sei quem é esse Quem é esse? Ah Não sabia que era ele Ó, esse aqui tá mais fácil, hein Deixa eu ver Dá pra ver um cabelo Um cabelo Um cabelo Não sei o que é isso Vácuo Que isso Ah, eu dou prego de novo Eu nunca acerto quando é esse cara que tem um prego passando no ouvido, mano Que isso Ah, é o, é, 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 é o cabeça de speaker Eu, de, é o speaker Ê É o speaker mesmo A caixa O JBL aqui Aí, irmão Speaker, mano Toma, parceiro E esse? Ah, esse que eu já vi, mano Não lembro o que que era, mas eu já vi Até que eu falei que era só uma cidade O que que é? O que que é? Nossa, é o speaker Mesmo já tendo visto aquilo lá, eu não sabia E esse? Credo Gente, agora eu tô reparendo Se as imagens são geradas por inteligência artificial Viram um negócio mais esquisito Olha o que que é isso, mano Olha essa imagem Que coisa esquisita Tá tudo quebrado, cara Serve só pra gerar, pra aparecer alguém Mas, ó, fechando o olhinho aqui Eu percebi Esse é o Esse é o É o É o D-Man? Não, eu acho que é o Eu sei que é uma privada Eu não sei direito quem que é Mas é uma mulher de privada Ah, é o cabelo de privada Tradicional, caramba Ah Não pensei no mais óbvio Ó Esse Esse é aquele rapidinho Zoom Zoom É o rapidinho É o rapidinho É o rapidinho É um bolo Calma É o D-Man 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 Toma Eu sabia até que ele tava fazendo essa expressão Consegui ver que ele tava assim, ó Com essa cara assim, ó Assim, não é? Sabia Que monstro é esse? Que bicho é esse? Calma Nossa, isso não tô identificando ninguém, gente Nossa, identifiquei ninguém Nossa, aonde? Tá louco Esse É uma câmera É o Camera Man Camera Man Ah, cagando sentado Mas é o Camera Man E esse? Esse é o câmera Ô, câmera Esse é o cabelo de privada Natural Não, tá usando um boné Qual que é a diferença de usar boné? É ele, ué Eu não deixo de ser eu Quando eu tiro o boné É quando eu boto o boné Eu sou eu do mesmo jeito E agora? Calma Calma É o rapidinho É o rapidinho É o do zoom Zoom Não é? Ah, não É aquele que gira Ah Aí não, também não Aí não E esse? Esse é o DJ É o DJ É o DJ Ah, não Fiquei ruim de novo Por que que eu tô ruim? Cadê meu celular, gente? Poxa, perdi meu celular, mano Uai, mano No meio do vídeo Eu tô procurando meu celular Mas tava aqui Esse é o de novo Aqui lá que tem as arminhas Pros lados aqui Sou muito bom, gente Gente, gente, gente Esse é aquele que tem um negócio Que corta Sai cortando aqui Aí, ó Gente, acertei tanto Que chega, gente Vai muito tempo Eu tô vendo que a bateria Da câmera vai acabar Eu tenho medo de parar De acabar a bateria E eu perder o vídeo bugado Então vou dar um tchau Muito rápido Se inscreve nesse canal Se você não perder os próximos vídeos E comenta se você gosta de vídeo longa Tchau, gente Ah, vai acabar a bateria E também E aí Tchau, gente